Uma grande lavra tem que ser constante e 50 katanas Nele o abel da Sofia, Leão E o abel da Sofia, Leão E o abel da Sofia, Leão E o abel da Sofia, Leão Como o nenê baila Ah, mamê lile Ah, mamê lile Ah, mamê lile Ah, mamê lile Mama G Alexi Doctor 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 A mamãe Mãeiel A mamãe Mãe Mãeравля A mamãe Mãe Mãe são significa Alex é quem tem um lugar Alex é quem é? Alex é quem é? Alex é quem é? Alex é quem é? Aí, eu vou ler o fone Don Cadelas, Toneilson Bem filho de uma sonda Menor Moussadi Menivão do Pambaleia M Grande Senão dicen Senão disseram Hum Hertz Alejo Alex é quem é padrão Se você não revelar Voice of Steel E manhã levanto que vou pra luta, como sempre com a benção do pai Batalho duro durante o dia, a maneira alegria no mar Luto pelos meus, isto é com certeza, porque se o gai não bombar Vai nos faltar comida na mesa, quem tem tem, quem não tem O mais importante é a profissão, saber andar teu com o coração A fé nos mantém de fé, no gueto, na cidade O mais importante é a humildade, somos filhos de caponês Essa é a nossa realidade, assim bateu o pôe, tenente e pleno com nós Todos os santos e ha começam a viver, quando já isso não vamos Como sempre há de te devastar queda soj Bilba Malaysia, eu négi braga Te contarei nze, má falta má falta o Singilanga Ave ele a Inzimbo, a Singila má falta a Magulú Calamo praia do Singapuanyam, fui Luzani que na saubra Te lé guiadeira giteleka sa moutube Te caga tagitanga, giteleka sa moutube Te caga tagitanga, giteleka sa moutube Te caga tagitanga, giteleka sa moutube Te lé guiadeira giteleka sa moutube Te caga tagitanga, giteleka sa moutube Ah! Galei Kwame!